Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Eu quero tomar esse texto não só como ponto de partida, mas como aquilo que vai definir o trilho da nossa reflexão, da nossa meditação. O livro de Eclesiastes é atribuído a alguém que se identifica como pregador, que sabemos ser o rei Salomão, quem escreveu a maior parte do livro de Provérbios. Algo que você percebe ao longo do livro é a menção que ele faz de tantas coisas que recebe um adjetivo, vaidade. Alguém que viveu o melhor dessa vida, mas no final começa a falar que muitas das coisas que damos demasiada importância são vaidade. E ele termina já falando na perspectiva de quem viveu muito, de quem é mais velho, dizendo aos jovens, alegre-se na sua mocidade, que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos satisfazes do seu coração e agrade os seus olhos. Traduzindo, se divirta, faça o que der na lata, aproveite a vida. E, evidentemente, ele está sendo sarcástico, porque imediatamente ele dá o contraponto. Saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá conta. A sabedoria bíblica sempre nos mostra a importância de não ser consequentes e lembrarmos que um dia haverá um fim e, nesse final, a prestação de contas. Aliás, os últimos dois versículos do livro que estão exatamente no capítulo 12, que a gente leu só o começo e daqui a pouco nós vamos ler mais um pedaço do miolo dele. O verso 13 e 14 de Eclesiastes 12 diz De tudo que se ouviu, a conclusão é essa. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Ele está dizendo, no final das contas, do frigir dos ovos, como dizia a geração de meus pais, o que importa é se você, de fato, temeu a Deus, guardou os seus mandamentos e se lembrou. Na hora de fazer a escolha de temê-lo e guardar seus mandamentos, de que ele vai trazer a juízo todas as obras, mesmo as que estão escondidas. Não importa se sejam boas ou se sejam más. Então, algo que eu encontro nessa mensagem do livro de Eclesiastes, é um chamado àqueles que estão ainda no início da vida, talvez com a grande probabilidade de cair na armadilha de viver o momento, a considerar o que vem depois. Então, ele diz, lembre-se o Criador agora, nos dias da mocidade, antes que cheguem os maus dias em que digas, não tenho neles prazer. Daqui a pouco nós vamos ver que ele está falando do envelhecimento, da reta final da vida, aquela que antecede a morte. E, basicamente, ele classifica no verso 10, a juventude e a primavera da vida são vaidade. Eu acho interessante a juventude ser comparada, justamente, chamada dessa forma, a primavera da vida. De todas as estações, a primavera, ela indiscutivelmente é a mais bela, um dos climas mais agradáveis, você nem tem o frio do inverno, nem o excesso de calor do verão. Talvez seja considerada por muitas a melhor das estações, mas, por mais bela que seja, passa depressa. E, basicamente, é isso que a Bíblia está falando, a respeito da juventude e de tantas coisas. Interessante que os mais velhos sempre tentam alertar os mais novos, e os mais novos insistem em achar que os mais velhos estão exagerando. Essa é a dinâmica da vida. Quando meus filhos nasceram, cada um deles, os mais velhos me abordavam, pais de filhos mais velhos, diziam, aproveite que passa depressa. E eu ficava aborrecido de ouvir isso. Eu pensava esses pais recalcados, nunca o tiro o filho dele, agora fica projetando frustração em cima da gente. Pense em alguém que curtiu cada momento dos filhos. Mas o que é que eu falo para os pais de filhos novos hoje? Aproveite, que passa depressa. Esse dia eu me peguei falando isso para o meu filho, a respeito dos meus netos. Aproveite, que passa depressa. A brevidade da vida é assustadora. A dinâmica de um estilo de vida moderno, talvez, torne o nosso ritmo ainda mais acelerado. E muitos não estão trabalhando pensando no futuro, estão apenas vivendo o momento. E a sabedoria bíblica nos chama a olhar para frente, a cuidar do nosso futuro, antes que cheguem os dias finais. O tema da minha mensagem hoje é Invista em teu futuro. Em você precisamos entender que há muita sabedoria quando aquelas pessoas que procuram ser previdente, garantir seu pé de meia, um conforto e segurança financeira, agem e se programam dessa forma. Normalmente, não é a cultura do brasileiro. O brasileiro não costuma ser previdente sob o final, não tem uma cultura de trabalhar possibilidades que fujam do seu controle, e acredita que se falar da morte, dá azar. Mesmo depois de crente, ele fica preso à superstição. Ai do corretor de seguros, que na hora de vender o produto, não usar a palavra correta. É por isso que eles vão te dizer, no caso de você faltar, o que se falar morrer, deu ruim, criou um bloqueio emocional, perdeu a venda, porque a gente não gosta de pensar. Mas para nós, que entendemos a importância e o valor da palavra de Deus, a gente tem que lembrar disso. A morte, e eu não vou dizer aqui você faltar, não. Vou dizer você morrer mesmo. A morte é algo inevitável. Todos nós precisamos entender que é uma questão de tempo. Aliás, é uma questão de tempo que chega e o desfecho final. Porque até que ele chegue, nós já estamos morrendo a prestação, aos poucos. E segundo aos Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo diz ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. E diz do lado de dentro, renovação. Do lado de fora, deterioração. Então, para aqueles que já são mais velhos e lembram da época que a gente pagava aqueles carnês com muitas prestações, eu digo que envelhecimento é a morte num carnê de muitas prestações diárias. E cada dia a gente vai pagando uma de cada vez. Mas chegará o inevitável momento onde cada um de nós partirá. E eu e você precisamos entender que mais do que a sabedoria de ter o pé de meia, um conforto financeiro, é investir não só no tempo final que antecede a morte, mas é investir principalmente no que vem depois. É sábio procurar garantir sua segurança e conforto financeiro dos seus últimos anos. Aliás, eu diria não só sábio, a gente encontra fundamentação bíblica para isso. Quando José é usado por Deus para interpretar o sonho do faraó das sete vacas gordas engolidas pelas magras, ele fala de sete anos de provisão que serão seguidos de fome. E dizer, a ideia da provisão não é que você torre tudo quando ganhar, é que você trabalhe com provisionamento para depois, para a hora da necessidade. E de forma alguma eu quero insinuar que ser previdente, procurar garantir segurança financeira para o tempo do fim não é importante, eu não estou falando contra isso. O que eu quero é falar de algo ainda mais importante do que isso. Porque quando eu uso a expressão invista em seu futuro, eu quero que você entenda que há investimentos melhores e mais importantes do que apenas garantir a segurança e o conforto financeiro. E, ao olhar para o que a escritura fala sobre o nosso ser integral, 1 Tessalonicense 5,23 diz, e o Deus da paz vos santifique em tudo. O pastor Hebe gosta de usar esse texto para dizer que o Deus é de vocês aqui, da paz. Ele diz, e o Deus da paz vos santifique em tudo. Algumas outras traduções, em vez de em tudo, optaram por santifique o vosso ser inteiro. A palavra aqui traduzida do original grego é holoteles e significa completo em todos os aspectos. O que é o ser completo? O texto diz, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é um ser tripartido, composto de espírito, alma e corpo. Com seu espírito você tem consciência de Deus, das coisas espirituais. A alma é o lugar, a sede da sua personalidade, a base do seu intelecto, vontade, emoções, onde você tem consciência de si mesmo. Mas o corpo é aquilo que te permite ter a consciência do mundo natural, físico, inclusive interagir com pessoas e coisas. e esse é o nosso ser inteiro, espírito, alma e corpo. Quando você olha a mensagem eclesiástica sobre investimento do futuro, ele vai mexer em cada um desses três aspectos. Primeiro, que eu vou destacar aqui é o aspecto espiritual, lembre-se do seu Criador. O segundo, diz respeito ao aspecto emocional ligado à alma, afaste do seu coração a mágoa. E o terceiro, diz respeito ao aspecto físico, assim como afaste o seu coração a mágoa. Tem Eclesiastes 11,10 que também diz remova do seu corpo a dor. Eu quero falar de um investimento no seu ser integral, espírito, alma e corpo, que não é meramente um investimento financeiro. Eu quero que você, por gentileza, me acompanhe seguindo essa linha. Em primeiro lugar, vamos destacar o elemento ou o aspecto espiritual. Lembre-se do seu Criador. Você pode repetir isso comigo e diga, lembre-se do seu Criador. Atos 17, versos 26 e 27, quando o apóstolo Paulo está pregando em Atenas, o maior palco da filosofia do mundo dos seus dias, eu costumo brincar que talvez nenhum outro lugar do mundo tivesse tanta gente por metro quadrado fazendo os mesmos questionamentos existenciais básicos. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Para essa gente sedenta de resposta, Paulo diz, de um só homem, uma referência a Adão, Deus fez todas as raças e tribos dos homens. Para quê? Para que é um indicativo de propósito? Para que o buscassem. Em você existimos, primária, principalmente, para buscar a Deus. Evidentemente que o encontro com Deus não garantirá apenas uma boa eternidade, mas muda completamente a realidade da nossa vida atual, terrena, presente. Não existe realização plena, a não ser na presença de Deus. Salmo 16,11 diz, na tua presença a plenitude de alegria, a sua desta delícias perpetuamente. Ou seja, só um único lugar onde você pode encontrar a mais cheia, completa medida de realização e satisfação que é na presença de Deus. E nós precisamos olhar para isso e entender que buscar a Deus é primordial. E quando falamos de buscar a Deus, a primeira coisa que eu e você precisamos entender sobre o futuro é que se estamos fadados a em determinado momento morrer e a nossa vida que é finita, é rápida, é passageira, é efêmera, então eu e você temos que nos preparar para o que vem depois. Em primeiro livro de Reis, no capítulo 2, no verso 1 e 2, a Bíblia diz assim, quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem e seja homem. Quando se aproximava o dia da morte, é nesse momento que ele fala, eu vou pelo caminho de todos os mortais, todo mundo vai morrer. Cada um de nós vai ter que lidar com essa realidade. A pergunta a ser feita é, quando esse dia chegar, eu e você, estaremos ou não preparados para isso? Tem muita gente investindo num futuro financeiro, mas não está pensando em coisas mais importantes. Por exemplo, tem gente garantindo a segurança financeira, mas não está estocando saúde para usufruir. Pior, tem gente guardando dinheiro, mas não está pensando no que vem depois da brevidade da vida. O Senhor Jesus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, ele fala no verso 19 de um rico e insensato que diz, então direi a minha alma, você tem deposto muitos bens para muitos anos, descanse, coma, beba e aproveite a vida. tipo, você está garantido, agora é só aproveitar e recrutir. O texto continua, versos, vou ler até o 21, mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma e o que você tem preparado para quem será. Assim é o que a junta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Não há nenhum problema em juntar tesouros para si. O problema é que tem gente que foca só nisso e não está investindo no maior tesouro, que é ser rico para com Deus. O próprio Jesus questiona em Marcos 8, 37, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, de novo, sem subtrair a importância de uma segurança financeira. Nada do que você juntar nessa terra vai te acompanhar depois. Essa é a razão pela qual você nunca verá um caminhão de mudança seguindo um cortejo fúnebre. Os faraós tentaram isso na antiguidade, mas muitos e muitos séculos depois, várias dessas tumbas foram descobertas e todo tesouro estava lá, não tinha tido uso para absolutamente nada. Eclesiastes, capítulo 5, verso 15, diz, como saiu do ventre da sua mãe a saber nu, assim voltará, indo-se como veio e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Em 1 Timóteo 6, 7, o apóstolo Paulo diz, nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma, podemos levar dele. Então, ainda que haja sabedoria em ter certo conforto, em você precisamos pensar além disso. E quando falamos de investir no futuro, começando da perspectiva espiritual, a primeira, a mais sábia, a mais importante decisão da sua vida, diz respeito a entregar a sua vida a Jesus Cristo. Abraçar pela fé o plano de salvação eterna por ele oferecido. Decidir sujeitar a sua vida ao governo e ao senhorio dele. Ah, pastor, mas o senhor acha que se não todo mundo, a grande maioria de nós já não está aqui porque valoriza isso? Tenho certeza que sim. E se alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, não adi, não postergue mais essa decisão tão importante. Mas ainda que você já tenha tomado, eu quero lembrar a você que na vida cristã não adianta apenas começar bem. Nós precisamos terminar bem. a vida cristã não pode ser comparada a uma corrida dos cem metros rasos, ela está mais para uma maratona. E tão importante quanto a maneira como você começa ou até mais e a forma como você termina. Paulo adverte os gálatas perguntando, vocês corriam bem, quem foi que os impediu de continuar obedecendo a verdade? Não adianta apenas começar crendo. Toda a instrução neotestamentária é clara, eu e você temos que perseverar na fé. Você pode dizer amém? O apóstolo Paulo vai dizer no final dos seus dias combati o bom combate, encerrei a carreira, porque a carreira não é só para ser começada, é para ser completada e ele diz eu guardei a fé. Se a fé não puder ser pedida, não haveria motivo de levantar essa bandeira dizendo eu a guardei. Paulo escreve a Timóteo e fala de pessoas que naufragaram na fé. O que era o naufrágio? Antes de abordar o naufrágio, a gente precisa entender o que as pessoas foram expostas a ele e queriam. entraram num barco em algum navio atracado num porto com o objetivo de fazer uma viagem, uma jornada, atracar em segurança no destino final e lá desembarcar. O naufrágio abortava a jornada. As pessoas não a completavam como pereciam. E quando ele aplica essa realidade na fé, ele está dizendo é possível começar a jornada da fé sem terminá-la e se perder no meio do caminho. Então, todos nós precisamos entender que não basta apenas um dia ter tomado essa decisão, nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar firmes. Pastor, mas se eu decidi Jesus e já entendi e estou perseverando, tem algo mais que dá para melhorar o seu investimento eterno, investir no seu futuro espiritual. E o que é isso? Segundo aos Coríntios 5,10, diz que cada um de nós, importa que cada um de nós compareça perante o tribunal de Cristo, onde cada um de nós receberá a recompensa, a retribuição de tudo aquilo que fizemos por meio do corpo. Na doutrina bíblica, há algo que nós destacamos pelo nome de galardão, recompensa. Isso não diz respeito à salvação, é a recompensa dos salvos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, verso 10, diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. O que é o fundamento? Ele vai dizer, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Mas depois que Jesus entra na vida de alguém, a Bíblia diz, temos que construir sobre Jesus. Não é um acréscimo do Evangelho, mas diz respeito ao desenvolvimento da vida cristã. Então ele diz, se o que alguém edifica sobre o fundamento, que é Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará, porque será revelada pelo fogo e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá recompensa. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Não é um julgamento de salvação, todo mundo vai chegar lá, já tem um fundamento que é Cristo, salvação garantida. Mas a pergunta é, cada um veja como edifica sobre ele, como ou o que você construiu sobre o fundamento. Ele fala de um tipo de construção, madeira, feno e palha, que não só revela falta de excelência, mas materiais que perecem no contato com o fogo. Mas ele também fala de uma construção de ouro, prata, pedras preciosas, que aqui sim nós não só temos excelência, mas material resistente ao fogo. Ele diz, o fogo vai demonstrar a obra de cada um. Fogo na Bíblia fala de juízo, ou seja, o que entendemos é que o texto claramente está dizendo que nossas obras serão julgadas. Ele diz, se for madeira, feno e palha, vai queimar, não sobrevive. Se for ouro, prata, pedras preciosas e resistiu, galardão, recompensa. Mas a Bíblia diz, daquele queimou, sofrerá dano. E diz, o tal será salvo, então o dano não é perda e salvação. Todo mundo vai entrar para a mesma eternidade. Mas algo que você precisa entender é que o céu não tem regime socialista. Mesmo que todos sejam salvos e vão para o mesmo lugar, no mesmo destino, as recompensas serão justamente dadas de acordo com aquilo que cada um fez. Então vai ter uns crentes que vão entrar sapecado pelo fogo sem recompensa nenhuma. E tem outros que vão ter recompensas extraordinárias. A única coisa que eu e você levamos nessa vida, nós destacamos antes que ninguém leva bem material. Mas Apocalipse 14, 13 diz, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sides o Espírito para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. A única coisa que eu e você vamos levar dessa vida conosco são as nossas obras, o que fizemos para Deus. Alguns anos atrás, um empresário da minha igreja um dia falou, pastor, eu fico olhando para a sua vida e fico impressionado. Como o Senhor é uma pessoa tão sem ambição? Eu aqui gastando toda a minha vida e energia para ficar rico e o Senhor se doando às pessoas. Eu falei, olha, o que cada um está fazendo você não está errado não, mas desculpa, eu vou discordar de você. Eu não sou alguém sem ambição. Eu falei, nós só temos ambições diferentes. Você planejou e decidiu se dedicar a buscar o seu sonho de ser rico só nessa vida passageira. Eu decidi ser rico a eternidade toda. Enquanto você está focado nessa coisa efêmera, e eu decidi investir na riqueza eterna. E vou dizer, talvez seja mais ambicioso que você. A diferença que me escolha foi um pouco mais inteligente que a sua. Então não me chame de alguém sem ambição. Ele ficou me olhando assustado, falou, nunca pensei nisso. Pois deveria, porque aqui eu posso não acompanhar seu nível. Comer, vestir com você, morar com você, mas você não está com a menor chance de ser meu vizinho no condomínio de luxo de lá. Ele riu, falei, brincadeiras à parte, nós não precisamos fazer as mesmas coisas porque não fomos chamados para fazer as mesmas coisas. Eu falei, mas mesmo se você entende que esse é o seu lugar, seja uma pessoa que não foque só em ganhar dinheiro. Pregue o evangelho para as pessoas do seu meio, ajude a cuidar daquele que se converte, trabalhe para Deus, sirva a Deus e construa também com inteligência riqueza para toda a eternidade. Então não importa se estamos falando da decisão a ser tomada por Cristo, da perseverança na decisão já tomada ou da construção do galardão. o nosso primeiro e mais importante investimento no futuro é o aspecto espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Segundo lugar, eu quero falar do aspecto emocional. E o desafio é guarde o seu coração. Você pode repetir isso comigo? Fala, guarde o coração. O livro de provérbios diz lá no capítulo 4, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida. Então assim, quando falamos de um lugar que é inteligente e proteger é o nosso coração. Agora, estamos falando do quê? Já que o livro de Eclesiastes, que é o nosso texto base, o trilho no qual estamos trabalhando, diz, afaste do seu coração a mágoa, e você precisamos planejar um estilo de vida onde a gente não deixa a mágoa e o ressentimento entrar. Gente, há uma diferença enorme quando você vai lidar com velhinhos que se deixaram contaminar pela amargura e os velhinhos que não. Nós não estamos falando só da saúde ou da qualidade de vida emocional. Estamos falando do aspecto relacional, estamos falando do espiritual e até físico. É fato estatístico. Pessoas que guardam mágoa e não perdoam têm deficiência até mesmo na sua saúde. Agora, o que diz Hebreus capítulo 12 verso 15? Cuidem, esse cuida é presta atenção, vigia, abre os olhos, fique esperto, cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus. Outra tradução diz que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Quando a amargura brota, primeiro ela está no nível do coração de alguém e perturba só a pessoa. Mas quando brota e o problema transborda, começa a contaminar todo mundo em volta. Agora, antes de ser um problema emocional, quando está no nível pessoal, antes de ser um problema relacional quando transborda para os outros, em primeiro lugar é um problema espiritual. O texto começa com a advertência, não se prive da graça de Deus. Por que eu e você recebemos de Deus perdão e salvação? Pela graça sois salvos mediante a fé. Agora, o que significa se privar da graça? Ele está escrevendo a gente que já foi alcançado pela graça. Jesus pontuou com clareza, se você não perdoar os seus ofensores, você não será perdoado pelo Pai Celeste. Aí alguns pensam assim, então se eu não perdoar, daqui pra frente eu posso não ter mais perdão, mas talvez de trás está garantido. Será? Na parábola do credor incompassível de Mateus 8. Jesus disse que o rei que perdoou um servo que não quis perdoar o seu conservo, ele revogou o perdão dado. Ou seja, a primeira desconexão que deveria ser assustadora para qualquer um é a desconexão espiritual e com Deus. Mas além disso vai gerar um problema emocional, vai gerar problema relacional, pode trazer dano à sua saúde. Afaste do seu coração a mágoa. Gente, quanto mais vivemos, maior é a probabilidade de nos machucarmos, de nos ofendermos, de nos ferirmos. Eu já estou naquela fase da vida que a gente está observando mais a última metade do que a primeira. Até porque eu comecei muito cedo no ministério, o meu convívio com colegas de ministério sempre foi com gente mais velha, que já caminhou um pouco mais e a gente pode aprender com eles. Pastoreando, a gente lida com todo tipo de gente, inclusive gente mais velha. E eu posso te dizer que já estou naquela fase da vida que eu já vi muita água passar debaixo da ponte. As pessoas vão sucumbindo as armadilhas de Satanás e mordem essa isca da ofensa que é algo danoso. Quando nós pensamos num futuro no qual nós devemos investir, nós precisamos aprender a obedecer a orientação bíblica de guardar o coração, nenhum de nós deveria deixar a mágoa entrar. Mas às vezes alguma delas fura o bloqueio, fora o wall, consegue entrar. se isso acontecer, no caso dela entrar, aí nós temos que andar, escolher, andar no perdão. Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. A base do perdão que oferecemos é o que recebemos de Deus. Todavia alguém falou pra mim, mas fulano merece ser perdoado. Falei, você merecia ter sido perdoado por Deus? Se Deus te perdoa baseado não em mérito, mas em misericórdia, essa é a base do que você vai oferecer. O problema é que isso buga a cabeça da gente. E consciente ou inconscientemente, a maior parte das pessoas luta contra a ideia do perdão porque ele soa injusto. Por isso que eu falei consciente ou inconscientemente. Tem gente que nem percebe o que é tão difícil e tem outros que protestam. A pessoa fez o que quis pra mim e agora fica por isso mesmo. Cadê a justiça do assunto? Aí a primeira coisa que a gente tem que lembrar as pessoas é, ei, Deus não tá preocupado só com o seu ofensor. Porque na cabeça de quem tá sendo exortado a perdoar, parece que Deus ama o ofensor, mas não ama ela. Tá preocupado com o outro, mas não consigo. Falei, primeiro, seu perdão ou a falta dele não vai mudar muito a vida do seu ofensor, mas vai mudar a sua. E Deus tá preocupado com você. Na sabedoria dos antigos, eles diziam, guardar ressentimento é como beber um pouco de veneno todo dia esperando que seu ofensor morra. você tá se destruindo sem fazer mal nenhum a ele. E o Deus que ama você tanto quanto ama seu ofensor quer guardar você dos danos da mágoa. Nós precisamos olhar pelo filtro e a perspectiva correta. E quanto ao assunto justiça, nós temos que entender que a Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando você se ira, quando você fica magoado, quando você quer se vingar, em qualquer um desses momentos, Deus diz, eu não posso acionar a minha justiça. agora a Bíblia diz em 1 Pedro 2 que Jesus se entregava àquele que julga retamente. Quando o trajado não revidava com o traje. Quando o difamado não difamava, mas se entregava ao que julga retamente. Em outras palavras, eu não me defendo, eu não ataco, eu não tento produzir a minha justiça, eu me entrego ao que é justo. como ele vai tratar com a pessoa que me ofendeu e eu perdoei, é problema dele. Mas tenha certeza de uma coisa, nunca faltará justiça. E nós precisamos entender que Deus está preocupado conosco, que é a nossa condição quando nos chama esse lugar de perdão. Gente, a falta de perdão não vai estragar só a sua saúde física, emocional, relacional, prejudicar seu relacionamento com Deus, além de tudo isso que já é dano suficiente, e a gente não precisa ser tão inteligente para querer evitar esse combo, nós ainda temos que levar em conta que o ressentimento dá vantagem ao inimigo, a Satanás. Segundo os Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, Paulo diz, a quem vocês perdoam alguma coisa, eu também perdoo, pois o que perdoei, se é que perdoei alguma coisa, eu fiz por causa de vocês na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não ignoramos quais são as intenções dele. Efésios 4, 27, fala sobre não dar lugar ao diabo. Pensa numa forma de escancarar o espaço para o ataque maligno é quando nós mordemos a armadilha, a isca da ofensa. Provérbios 25, 28, diz, como se dá derrubada que não tem muralhas, assim aquele que não tem domínio próprio. O que é uma cidade sem muralhas? Sem proteção. Por que está sem proteção? Falta de domínio próprio. Pessoas que se iram, que se magoam, que não conseguem ter controle sobre suas emoções, perdem o muro de proteção. Estão vulneráveis aos ataques de Satanás, que vai levar vantagem sobre a pessoa. Jesus, na parábola do credor incompassivo, diz que o homem que não perdoou seu conservo acabou numa prisão. Evidentemente, ele está falando de algo espiritual, não literal. Em outro momento, Jesus não só fala de alguém sendo lançado à prisão, mas entrega aos verdugos, são torturadores. Para mim, é uma clara referência à ação, poder e influência demoníaca que passarão a acontecer sobre alguém que será literalmente torturado pela falta de perdão. Não existe perspectiva onde você possa dizer que é totalmente insensato manter a mágoa e recusar o perdão. Não há perspectiva que justifique você insistir nisso. E quando falamos de investir no futuro, nós precisamos trabalhar e construir nossa vida sabendo que as probabilidades de ter conflitos aumentam. Mas se guardamos o coração, nós podemos garantir que a mágoa seja afastada. Para ela ser afastada significa que em alguns momentos ela chegou, mas a gente repulsa, empurra. E eu quero terminar bem lá no meu futuro, lá na frente, com o coração limpo, bem guardado. Espero que você escolha fazer o mesmo. Terceiro lugar, remova do corpo a dor. Esse é o aspecto físico. Você pode repetir isso comigo? Diga, remova do corpo a dor. O que Deus estava dizendo? Gente, não tinha analgésico naquela época. Eles não tinham os comprimidos, analgésico, anti-inflamatório, tudo isso que nós temos hoje. Então, o que Deus está falando quando Ele diz remova do corpo a dor? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o contexto está falando de coisas que podemos e devemos fazer antes de chegar ao final dos nossos dias. Aliás, a gente leu Eclesiastes 12,1, que diz, lembre-se do seu Criador antes, nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Que dias maus, que anos são esses? Ele está falando do envelhecimento. Se a gente voltar em Eclesiastes 12, eu quero ler agora nem NVI, a nova versão internacional, ele vai dizer que nós temos que se lembrar do Criador. Verso 2, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. O que ele está falando aqui? Antes que se escureçam sol, luz, lua, estrelas. Perda da visão. Alguém, muita gente vive na velhice. E as nuvens voltem depois da chuva. O que a nuvem voltem depois da chuva? Para ser simplista até demais na definição, a chuva é o derretimento da nuvem. Terminou de chover, não vai ter mais nuvem. Por que ela voltou depois? Está falando da falta de visão, incapacidade de ver a luz e tudo continua embaçado. Ou seja, as nuvens não vão mais embora. Verso 3. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem curvados, quando pararem os moedores por serem poucos e aqueles que olham pelas janelas e enxergarem embaçados. Os que olham pelas janelas e enxergarem embaçados, de novo, está falando da visão, como foi dito no verso anterior. O que são os guardas da casa? Olha para cá. Algumas traduções já explica. Quando os guardas da casa, os seus braços, aí ele diz, e os homens fortes, outras traduções falam das colunas, pernas. Ele diz, caminharem curvados, tremerem e caminharem curvados, perda de força e de massa muscular. Quando pararem os moedores por serem poucos, a perda dos dentes numa época que não tinha prótese dentável, nem implante. E aqueles que olham pelas janelas e chegarem embaçados, já explicamos. Verso seguinte, 4. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, perda de audição. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você, olha o paradoxo. O som das canções está fraco? Você nem tem direito, mas qualquer som de ave te desperta, sono leve. Não ouve o barulho da moagem nem a música. Aquilo que você quer ouvir não consegue, mas o que não quer te acorda. Vamos continuar. Verso 5. Quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, perda de equilíbrio, ele diz na sequência o seguinte, quando florir a amendoeira, muitos entendem que isso é uma alegoria aos cabelos que estão branqueando, o gafanhoto for um piso, é muita falta de força e o desejo já não se despertar. Isso eu não faço ideia do que seja. Pelo riso todo mundo sabe o que significa. Aí ele continua e diz assim, Então o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele. Verso 6. De quem? Do Criador. Antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedaça junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Então, todo o destaque é lembra do Criador antes de todo o processo de envelhecimento que vai diminuir muito das suas habilidades e capacidades. Mas, pastor, isso tudo não é inevitável? Se fosse tudo inevitável, por que é que o conselho antes de entrar nesses detalhes seria remova do seu corpo a dor? Há coisas que eu e você podemos fazer que vão amenizar o impacto de todos os sintomas do envelhecimento. E eu não tenho tempo a trabalhar tudo de forma detalhada, mas 1 Timóteo capítulo 4 verso 7 diz exercita-te pessoalmente na piedade. Depois ele diz pois o exercício físico tem pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Só me ajuda, eu falei de exercício físico antes? Nessa, no início dessa reunião, no quarto culto eu já estou misturando as coisas. Eu acho que não. De vez em quando as pessoas me questionam porque ultimamente estou falando bastante dessa questão do cuidado do corpo e os médicos e a ciência estão apontando que o sedentarismo é o novo tabagismo. Assim como anos atrás todo mundo fez vista grossa para o tabagismo, acreditava que aquilo representava status, que não era problema e a conta mal começou a chegar. A gente vê que nós estamos assim completamente ingênuos aos danos do sedentarismo. Seu corpo foi criado e desenvolvido por Deus para ter movimento e a falta de movimento gera atrofia muscular. Você sabe qual das maiores causas de morte não natural na velhice? Queda. Ah, pastor, morre do tombo? Não. Das implicações e consequências. Fratura de um fêmur, de um quadril, dificuldade de calcificação, uma coisa está levando à outra e os dias de gente que já não tinha cedido a diabetes, ao AVC, ao câncer, poderia ter durado mais ser encurtados. Uma das causas principais de morte não natural na velhice, queda. Por que isso acontece tanto? Porque a partir dos 30 anos de idade começa um processo com outros mais tarde, mas com muitos já antes, imperceptível, talvez na primeira década, chamado sarcopenia, perda de massa muscular. Então, as pessoas vão tendo encolhimento, uma atrofia dos músculos, perda do tônus, da força, consequentemente, do equilíbrio. Ah, pastor, mas se envelhecimento é inevitável. Esse é o ponto. Nossa geração tem provas suficientes, não apenas de especulação teórica do mundo científico, mas de avaliações práticas de que nós podemos reverter a sarcopenia. E a razão principal de tanta perda não é mero envelhecimento, é mudança de comportamento. Porque vai passando dos 30, principalmente depois dos 40, nós vamos adotando um padrão de conforto para o final da vida, a lei do mínimo esforço e joga o trabalho pesado para os mais novos. E qualquer corpo sem estímulo vai ter atrofia muscular. Você sabe que os cientistas da área da longevidade estão mapeando no mundo inteiro o que eles chamam de zonas azuis, sabia disso? São as maiores concentrações de centenários no mundo, gente que passou dos 100 anos. E começaram a mapear as tais das zonas azuis para estudar o que é que esse povo tem, o que é que eles estão vivendo, que pode ser reproduzido intencionalmente e nos ajudar a viver mais. Depois de mapear as singularidades de cada lugar, eles começaram a comparar o que se repete. E um dos elementos que está em quase todas as zonas azuis, pernas fortes, o que ajuda a evitar o motivo principal de morte não natural que é queda. Pelos mais diversos motivos. Em Okinau, no Japão, as pessoas não sentam em cadeira. Elas agacham e levantam o dia inteiro, faz todo tipo de trabalho agachadinho, dá até uma agonia você ver alguém cuidando do jardim ou da horta, mas as pernas fortes estão lá. Quando você chega na Sardenha, na Itália, ninguém senta no chão, todo mundo senta em cadeira, mas é um lugar de ladeiras, subidas, descidas, escadas, e as pernas fortes estão lá. E o desenho vai se repetindo. Então, não importa se estamos falando de ir à academia ou não, mas se você se mantém ativo fisicamente, você pode evitar muita coisa. Eu não sei você, mas eu quero ser o velhinho da cabeça boa. E uma das melhores formas de prevenir a demência na velhice, os neurologistas estão sustentando isso, exercício cardiovascular, aeróbico. A irrigação sanguínea produzida no cérebro por esse tipo de exercício tem o poder de produzir neuroneugênese, a formação de novos neurônios. Eu sou o tipo de gente que não tem estimulante que me tira o sono. Você pode me dar junto um litro de café expresso, concentrado, um litro de Red Bull, eu bebo tudo, pode fazer qualquer outra bagunça, mas não tira meu sono. Agora, se eu fizer cardio antes de dormir, já era, o sono foi embora, porque o cérebro será tremendamente estimulado por essa irrigação sanguínea. Então, eu não sei você, eu quero ser o velhinho da cabeça boa. E aí vai ter que ir para o aeróbico. Mas não adianta ser o velhinho da cabeça boa e perna ruim. E para ter perna forte, você vai precisar de algo mais do que aeróbico, você vai precisar do anaeróbico, trem de força, resistência, musculação, seus derivados, que vão incluir até pilates. Nós precisamos entender que o exercício pode mudar a nossa realidade. Gente, por causa do sobrepeso, eu falo muito disso, nas conferências e no livro do Cuidado do Peso, eu falo que a semelhança variei toda a suspensão, coluna, joelho, tudo, ombro. Pensa num camarada que vivia com dor desde os 30 e poucos anos. Hoje, aos 50, eu não tenho mais dor, porque o exercício físico pode mudar a realidade. E quando a Bíblia está dizendo, remova do seu corpo a dor, a coisa que eu e você intencionalmente podemos fazer e que nos ajudam nisso. Hoje, a maioria de nós não anda para nada. Antigamente, ninguém tinha meio transporte, todo mundo andava para tudo. Todo o trabalho era manual. Ninguém trabalhava na frente do computador, com telemark, dirigindo carro ou caminhão o dia inteiro. E o sedentarismo está nos roubando muito. Agora, me entenda, querido, não estou protestando contra a modernidade. Sexta-noite, eu estava pregando em Recife. Sábado de manhã, eu já estava ministrando aqui em São Paulo, porque vim num voo direto de três horas e pouco. Se tivesse vindo a pé, eu não sei quando é que ia chegar. Eu não fico aborrecido com todo esse tempo que eu economizo com a modernidade. O problema é a gente conseguir salvar tanto tempo no transporte e depois dizer que não tem tempo para exercitar. Alguma coisa de errado nós estamos fazendo para não ter tempo para aquilo que é essencial. E nós precisamos fazer isso não apenas para ter a saúde agora, honrar e glorificar a Deus agora, mas o investimento no futuro. Tem gente guardando dinheiro para a velhice, mas não está estocando saúde para usufruir. E a gente vai ter que fazer algo a respeito. A Bíblia já falava numa linguagem que não era com o nível de conhecimento que nós temos hoje. Já falava de coisas que a ciência está descobrindo agora. Algo que os médicos estão falando muito é de idade cronológica e biológica. Quando Caleb disse para Josué na hora de entrar na Terra Prometida e disse minha força hoje aos 85 anos para guerrear, para lutar é a mesma de 40 anos atrás. O que ele estava dizendo? Idade biológica é cronológica 85, idade biológica 45. Força e vigor de um homem de 40 anos mais novo. Hoje em dia nós estamos vivendo o contrário. A gente chega na idade cronológica 45, idade biológica de 85. Gente, não estou exagerando. Aos 41, quando eu resolvi que eu precisava me cuidar e fui me avaliar, minha idade biológica era de mais de 70. Hoje aos 51, ela regrediu para 35. Qualquer um pode virar o jogo. Não há motivo para que a gente não invista em cada uma das áreas do nosso futuro. E eu creio que Deus está chamando a igreja a acordar e despertar para todas as áreas de cuidado. Além de lembrar-se do seu Criador e vestir na vida espiritual começando a salvação, a perseverança, anelo, o galardão, de guardar e afastar seu coração da mágoa, você pode remover do seu corpo a dor. Evidentemente, quando eu falo a respeito de exercício, há realidade de cada um. Eu não estou dizendo que você tem que ir para uma academia e ficar hipertrofiado do tamanho de um guarda-roupa. Mas, no mínimo, a gente precisa evitar a perda de massa muscular e atrofia. Isso não apenas vai te dar mais saúde. Gente, antigamente, a gente só falava do exercício físico tendo como um daqueles pouco proveito que o Paulo fala, a área cardiovascular. Só isso já seria o suficiente. Eu tenho prova disso. Meu médico que me acompanha está mapeando o meu corpo, a resposta, o desenvolvimento há 10 anos. Ele falou para mim no início do ano, falou, olha que coisa interessante, quando você mudou a quantidade de comida, você baixou o peso, melhorou nisso, nisso, naquilo. Quando você melhorou a qualidade do alimento, você saiu dos marcadores de inflamação para os de saúde. Quando você passou a dormir e descansar, você saiu daquele nível absurdo de estresse que você permanecia. Quando você passou a praticar jejum prolongado, intermitente, com regularidade, sua resistência insulínica foi embora, melhorou. Então, ele foi falando, olha, cada ajuste produz um grupo de benefício, mas não é um outro. A inteligência e somando tudo. Mas ele falou, desses 10 anos, eu tenho um grupo de melhora seu que aconteceu só de 3 anos para cá. Ele falou isso comigo no início do ano. Aí, ele me pergunta, o que é que mudou de 3 anos para cá? Eu falei, exercício. E foi só depois que eu fiz uma cirurgia na perna que eu tive condições de começar a me exercitar, foi a última área que eu arrumei. Ele falou, pois olha isso aqui, quantos quilos você perdeu de gordura? Quantos quilos de massa muscular você ganhou? Mas ele falou, o que mais me alegra está aqui. Eu nem sabia que tinha exame para ele controlar isso. Ele falou, olha a melhora da elasticidade das suas artérias, em especial a horta. Eu falei, eu nem sabia que tinha como controlar isso. Ele falou, isso aqui é você antes. Mesmo depois de todos os benefícios dos primeiros 7 anos, você ainda tinha alguns gatilhos de derrame e infarto que corriam o risco de acontecer. Ele falou, olha você aqui hoje, está tudo vermelho, tudo verde. Ele falou, você está completamente blindado. E eu fiquei quieto, pensativo, ele falou, o que foi? Eu falei, doutor, meu pai morreu há 63 anos, homem de Deus. Morreu de dissecção da horta. Se o que o senhor está falando é verdade, se meu pai estivesse malhando metade do que eu me exercito hoje, então ele poderia estar curtindo nos bisnetos hoje? Ele olhou para mim e falou, muito provavelmente. Ele falou, e se você não tivesse começado a fazer, talvez você teria o mesmo problema antes da idade dele. A gente pode afetar isso, mas é só a saúde cardiovascular? Não, gente, é tudo. Tem um monte de crente confundindo hormônio com demônio. É sério, tem depressão sendo curada em academia, porque três, não estou dizendo que é todo tipo, mas tem três dos hormônios ligados ao prazer, endofina, serotonina, dopamina, que são ativados com exercício físico, mas a gente não mexe o corpinho para nada. E é difícil ter o prazer fisiológico que poderíamos estar tendo. Os estudos estão apontando que quem tem mais massa muscular, músculo desenvolvido, tem melhor recuperação de qualquer enfermidade ou trauma, desde queimadura, câncer, covid, o que for. Por uma lógica simples, seu corpo vai quebrar proteína do músculo para socorrer a área necessitada, ou seja, quem tem mais músculo tem reserva de saúde. O intestino hoje é considerado o órgão principal para garantir sua imunidade. o tecido muscular é o segundo. Aí a pergunta é o que é que nós estamos fazendo para investir nesse futuro? Eu quero chegar lá bem, mais do que com um pé de meia garantido. Eu quero garantir minha eternidade, minha vida espiritual, eu quero guardar minhas emoções e eu quero chegar com saúde. E a gente tem levantado essa bandeira para provocar cada pessoa a responder dessa mesma forma. Você recebe essa palavra? clica e veja mais vídeos como esse. E aí eu quero chegar lá bem. E aí eu quero chegar lá bem. E aí eu quero chegar lá bem.